A quantidade de técnicas usadas em Naruto é impressionante, né? A gente tem jutsu e mais jutsu, não acaba, né? Tem tais jutsu, sem jutsu, genjutsu, tem técnicas oculares, como o Sharingan, Byakugan, que são dois jutsu, enfim. É uma lista gigantesca de técnicas, mas hoje eu tô trazendo pra vocês uma lista com os 10 kinjutsus mais overpower, capazes de mudar totalmente o rumo de qualquer batalha. Bora lá conferir? E aí Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, se liga nessas imagens. Sabia que todas essas imagens foram feitas utilizando pintura digital, e quem trabalha nesse ramo é super bem pago. E sabia também que você pode aprender a criar essas imagens aí da sua casa começando hoje, mesmo sem ter dom, sem saber desenhar nada? Clica no link que tá na descrição e vem conhecer o curso Pintura Digital Pro pra começar a ilustrar ainda hoje. Você ficou curioso pra ver quais kinjutsus eu separei pra vocês aqui, não foi? Com certeza. Pois não sai daí que hoje tem técnica casca grossa no vídeo aqui, ok? Mas antes, claro, você que tá chegando aqui no canal, dá uma força pra gente, deixa um feedback pra eu saber quais os vídeos estão te agradando. Nessa forma, logicamente, eu vou sempre trazer mais conteúdo de animes, de Naruto, enfim. Se inscreve no canal, deixa aquele like maneiro, e claro, muito obrigado, vocês estão aqui, pá, no meu coração. Mas chega de papo, vamos agora pro que interessa. Antes de começar a lista, você deve saber que kinjutsus são técnicas proibidas, ok? Normalmente não podem nem ser ensinadas por outra pessoa, e isso quando não são banidas da vila. Ela tem que se encaixar em três requisitos. Primeiro, causar danos extremos no corpo do usuário, né? Levando esse usuário à morte, né? Mais extremo, porque isso não existe, né? Segundo, violar as leis da natureza, como por exemplo, reviver os mortos, ou fazer sacrifícios humanos. Pô, mas peraí, reviver os mortos, fazer sacrifício, é mais com menos, né? E terceiro, ter poder para dizimar toda uma vila, matando milhares de shinobis ao mesmo tempo. Tá bom, é isso. E aqui vai no top 10 dos kinjutsus mais poderosos. Do menos poderoso pro mais casca-grossésimo, vamos lá? Dez, Shin que fugem. Essa é a técnica usada pra selar a alma do adversário dentro do corpo do usuário, ou de outra pessoa. Assim como o Minato fez com a Kyuubi, e futuramente o Hiruzen sarutou, o terceiro Hokage, tentou fazer com o Orochimaru. O que não deu certo, né, galera? Ele conseguiu só selar os braços do Orochimaru pra ele não fazer mais jutsus. Mas enfim, é um kinjutsu de selamento muito poderoso. Só que tem um porém, a alma do usuário também é sugada pelo Shinigami, junto da alma do inimigo que foi selado. Basicamente, é um suicídio. 9, Hazen Shuriken. Aqui Naruto se superou. Ele deu um up na técnica Hasenga, né, que nem o pai dele tinha conseguido ainda em vida. Ele adicionou aí uma transformação da natureza na técnica e criou o Hazen Shuriken. Se você acha que é pouco, é só você olhar pro que sobrou do Kakuzu quando o Naruto usou o kinjutsu nele. O estrago foi tão grande que o ataque destruiu todas as ligações de chakra com a célula dele. O golpe também afetou as mãos do Naruto, que se regenerou graças ao chakra da Kyuubi. Por ser tão letal que chega até a cortar no nível celular, a Tsunade classificou a técnica como um kinjutsu. 8, C0, arte final. Deidara considera essa técnica como a arte final dele, né. Entre todas as técnicas com a argilha explosiva, essa é a final primorosa. Claro, porque se trata de uma técnica suicida, né. Ele abre uma boca no peito ligada ao coração, alimenta a boquinha com barro, sinistro pra caramba. E depois todos os canais de chakra dele se tornam explosivos. Dessa forma ele se torna uma bomba que começa a rachar e explode em seguida atingindo um raio de explosão de quilômetros de distância. Ou seja, se ele usa a técnica e ele explode, com certeza é a técnica final. Coisa louca. 7, Fushi Tensei. O Fushi Tensei foi uma técnica criada pelo tio das cobras, Orochimaru. Vocês, com certeza vocês lembram dela, eu acho eu, né. O que ela faz? Ela permite que Orochimaru transfira a alma dele pro corpo de outra pessoa. Eu não preciso nem dizer porque que essa técnica é proibida. Ele pode fazer isso pra sempre, pulando de corpo em corpo. Só que, claro, com um limite de 3 anos até poder utilizar de novo essa técnica. Quando ele assume outro corpo, ele dá ali uma atualizada, né, deixando o corpo igual ao que tinha antes. Por isso ele tá sempre com aparência jovial, e... é como eu, né, enfim. 6, Byakugou. Essa técnica é uma das mais overpower dessa lista aqui, hein. Byakugou só é obtido depois de treinar por muitos anos. A técnica que ela faz, ela concentra uma grande quantidade de chakra num ponto, criando faixas aí que se espalham pelo corpo do usuário. Quando ela é ativada, ela aumenta a regeneração celular, fazendo com que o usuário se recupere de qualquer ferimento em segundos. O maior exemplo do anime foi o do Tsunade, levando vários golpes mortais do Madara, e ainda assim se recuperou totalmente dos ferimentos de forma instantânea. A técnica também permite curar os aliados com um simples toque. Além disso, a técnica aumenta consideravelmente a força das outras técnicas do usuário e torna ainda mais fácil a invocação da Katsuyu. Mas é claro que nada sai de graça, essa técnica diminui a vida do usuário, podendo até levar esse usuário a... morte. 5, Gedoh Rinitensei no Jutsu. Galera, esse ninjutsu foi utilizado pelo Nagato para reviver os moradores da vila de Konoha, né. O que ele fez foi invocar o Rei do Inferno, que é aquela figura lá gigantesca, e canalizar todo o seu poder através dela. Assim, ele distribui energia vital para todos os corpos caídos durante a batalha e faz com que eles voltem à vida. Simplão, né. Além de ser um ninjutsu de reencarnação, algo que já vai contra as leis da vida, ele ainda consome a vida do usuário. 4, Edo Tensei. Essa técnica também traz os mortos de volta à vida, mais diferente do Gedoh Rinitensei, ela utiliza sacrifício humano, ou seja, alguém tem que ir pro saco, né. Kabuto trouxe diversos Kages de volta à vila, além do Nagato, Itachi e o próprio Madara. Uma das características dessa técnica é que o usuário tem controle sobre as ações de quem ele invoca, né. Com exceção do Itachi, que conseguiu ainda quebrar esse controle, e lutou contra o Kabuto para parar o Jutsu de vez e libertar todas as almas. E do Madara também, que fez o Tensei cai, se libertando do Jutsu feito pelo Kabuto e permanecendo no mundo dos vivos. 3, Shinra Tensei. Um dos Kim Jutsus capazes de dizimar toda uma aldeia em questão de segundas. O Pain, Nagato, né, ele utilizou esse Jutsu e ferrou com toda Konoha, vocês lembram com certeza disso. É uma técnica de repulsão, ou seja, você pode criar um campo de força para repelir qualquer ataque ou usar para atacar, até mesmo em larga escala, como foi o golpe usado para destruir Konoha, causando uma destruição gigantesca e matando uma quantidade enorme de pessoas. 2, Hashimon Tonkonon Jin. Oito portões liberados. Quando o Mighty Guy liberou os oito portões na luta contra o Madara, não teve um que não ficou surpreso. Até mesmo Madara ficou assustado com a força que essa técnica tinha, né. Sem contar a velocidade que o Guy ganhou durante a luta dando uma surra no Madara, tanto que cada golpe fazia o Madara cuspir sangue. E eu arrisco a dizer que talvez ele pudesse vencer o Madara, mesmo na forma de Inchuriki Jube lá. Logicamente se o corpo dele aguentasse por mais um tempinho. Infelizmente ele não suportou o tamanho e poder, e isso quase matou ele se não fosse pela ajuda do Naruto que salvou ele da morte. Ok, chegamos agora no Kinjutsu Top 1, o mais overpowered de todos. Número 1, Izanagi e Izanami. Eu coloquei as duas aqui porque, como já foi dito no anime, são companheiros uma da outra, né. Elas são complexas de entender. Eu sei, fiz um vídeo aqui explicando um pouco mais sobre essas duas técnicas, vale a pena você assistir para você entender, né. Então eu confere lá depois. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, né. Para usar o Izanagi, você precisa ter o Sharingan. A técnica, ela permite que você controle sua própria existência. Ela quebra barreira sobre a realidade e a ilusão. Com isso, por mais que seu adversário tenha te atacado e te dado até um cacete, até mesmo com um golpe mortal, se você tiver usado o Izanagi antes dessa porrada, seu corpo aparece intacto, né. Com um único detalhe, você perde um olho nessa jogada. Um dos seus Sharingan vai para o saco. Então, com exceção do maluco do Danzu que tinha vários Sharingan no braço, só pode usar a técnica duas vezes. Já o Izanami, né, prende o seu adversário num loop infinito, fazendo ele reviver o mesmo momento eternamente. Mesmo até se ele perceber que está no Genjutsu, ele não vai sair até que se arrependa do erro dele. Olha isso. Exemplo disso foi o que o Itachi fez com o Kabu durante a Quarta Guerra. E nerd e fã de Naruto, se você curtiu, clica aqui como você sempre faz, se inscreve, não deixa para depois. Outro vídeo bacana aqui do lado para vocês também de Naruto de anime, vale a pena vocês assistirem. Mas não esquece, mais importante, você que já está inscrito, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Pode ser um vídeo bacana que você vai gostar muito de assistir. Pode ser um vídeo ruim, mas pelo menos você vai assistir o nome do vídeo, aí você decide se vai ver ou não. Então ativa o sininho que é muito importante. Obrigado por estar com a gente sempre, até a próxima. Fui!